Olá galera, hoje nós vamos preparar uma torta deliciosa de biscoito, uma receita super fácil. Para preparar essa torta, nós vamos precisar de dois pacotes de biscoito. Esse biscoito aqui, eu estou utilizando um biscoito de chocolate escuro com chocolate claro. Além disso, também dois potes de nata, que você encontra em supermercado. Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado. 150 gramas de chocolate meio amargo. É muito fácil e é isso que você vai aprender agora. O primeiro passo dessa receita, nós vamos aqui para a batedeira, é colocar a nata aqui na batedeira. Então, são dois potes. Aqui com a nata, nós vamos colocar o leite condensado. Agora, bater essa mistura até formar um creme. Então, aqui agora é bater até formar um creme mais consistente. A textura aqui vai ser uma textura meio que de um sorvete mole, alguma coisa assim. Tem que ficar bem consistente com essa mistura. Aqui, ele já ficou bem consistente. Eu vou bater só um pouquinho mais aqui, mas a textura é essa aqui, como se fosse um sorvete derretido. Bom, aqui já está, é o nosso creme. Olha aí, ele fica bem consistente, bem grosso. Nós vamos agora reservar esse creme aqui. Agora, utilizando aqui um refratário, nós vamos começar a montagem da torta. Aqui eu vou colocar uma camada do creme. Tem que ser uma camada bem fina aqui do creme. E agora, a gente começa aqui a montar a nossa bolacha. Fechada a primeira camada, aqui você vem com um pouco mais de creme. Não tem problema se o biscoito começar a ficar meio que nadando aqui no creme. Não tem problema, viu? Agora, a gente vem com outra camada de biscoito aqui. Aqui. É uma receita bem prática essa aqui. Bom, agora a gente vem com mais uma camada do nosso creme de nata e leite condensado aqui. E vamos seguir com o nosso biscoito aqui. Aqui. Aí, caso você queira fazer um refratário maior, é só dobrar a receita. Pronto. Colocamos aqui. Agora, por último, o que sobrou aqui do nosso creme. Essa aqui é uma refratário, uma embalagem, uma vasilha do tamanho médio. Mas se você quiser fazer para mais pessoas, para servir muita gente, é só dobrar aí os ingredientes e você vai ter essa receita gostosa. Só que ainda não terminou. Essa fase aqui fica desse jeito, porque agora nós vamos trabalhar o creme de leite e o chocolate. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar dois pedacinhos aqui do chocolate, vou reservar aqui, porque eu vou precisar dele depois para finalizar e decorar. Esse chocolate aqui, eu vou levar para o micro-ondas. E uma dica, vai colocando de 30 em 30 segundos, porque senão ou ele queima ou ele, né, passa do ponto. Então, você tem que derreter esse chocolate aqui no micro-ondas. Vamos, vamos lá. Eu vou usar aqui o tempo de 30 segundos e vou fazendo, acho que no máximo um minuto e meio a gente dissolve. Mas coloca de 30 em 30 segundos para evitar que passe do ponto, que queima. Só começou, então não posso colocar um minuto, não vai ter problema. Depende de cada micro-ondas, depende aqui. Colocar um minuto. Porque aí ficou mais 30 segundos que a gente já tinha colocado, acho que um minuto e meio é o suficiente para a gente dissolver esse chocolate aqui. E até pelo cheirinho aqui, já dá para a gente perceber que o chocolate já derreteu. Vamos olhar aqui. Começou a queimar, então por isso que a gente tem que ficar de olho e tomar cuidado. Agora, esse chocolate aqui, você vai fazer o seguinte, você vai acrescentar o creme de leite aqui junto com o chocolate e vamos mexer. Fazer um creme agora, dessa mistura aqui. Pronto. Agora, essa mistura está pronta. Ela vem aqui para a cobertura da nossa torta. Não é uma torta muito... Para quem está fazendo dieta, mas é muito gostosa, viu? Uma vez ou outra, você pode chutar o balde e curtir uma torta dessa aqui. Ela é bem calórica, porque tem o creme de leite, leite condensado, a nata, o biscoito. Aqui é só você espalhar um pouco aqui para cobrir o biscoito. É uma sobremesa rápida, simples e que não sai tão cara assim. Não é mais cara que a nata. Agora, para finalizar, vamos fazer aqui... Isso aqui é só mesmo para dar uma enfeitada no nosso prato. Se você quiser, em pedaços também, pode aproveitar, né? Pedaço, triturado, você escolhe. Pode deixar uns pedacinhos, não tem problema. Isso aqui vai do gosto. É só mesmo para dar um charmezinho. Aqui está, então, a parte do chocolate. E aqui, para finalizar, só para dar um charmezinho, uma raspazinha de limão. Só mesmo para dar aquele toquezinho. Se você quiser também, pode fazer, né? Fatiar morangos. Pode colocar um pêssego aqui em compota. Pode escolher a forma só de decorar essa parte de cima aqui. Está aqui a nossa torta. Agora vai para a geladeira, duas horas, duas horas e meia. Ela já vai estar prontinha para ser degustada. E é muito legal. Você pode fazer uma vasilha maior, né? Porque o creme vai misturar aqui com o biscoito e vai ficar muito gostoso. Então agora, vamos levar a torta para a geladeira, mais ou menos duas horas e meia. Ela já vai estar preparada, prontinha para a gente degustar. Agora, é só esperar. Duas horas e meia depois, vamos ver como é que está a nossa torta de bolacha aqui. Olha, parece que está com a cara boa. Olha aqui. Olha aí, você percebe que ela já endureceu. Agora, vamos saber como é que ficou aqui a nossa torta. Olha aqui, eu vou pegar desse lado para você mostrar aqui. Olha aí, olha. Está muito legal, bem cremosa. O sabor é muito legal. Olha isso aqui. É muito bom. Então, chegou a hora da gente ver como é que ficou. Olha aí, o biscoito, ele se mistura com o creme, com a nata, o leite condensado, o creme de leite. E é uma mistura muito boa. Lembra? Um sabor de cappuccino. Essa mistura aqui dos chocolates, também do biscoito. É muito legal. A boa sugestão é para você. Boa demais, viu? Foi legal, né? Essa torta aqui de bolacha. Uma sugestão para você, uma dica nossa. Até a próxima. Valeu aí! Na Cozinha Coloário Serreira. E aí E aí